E aí galera do YouTube, agora eu tô com aqui, nosso amigo Rosso aqui ó, quanto é Rosso a carroça? É 60. Aqui ó, carroça. Quanto é? É 60. Isso é 30? Não. Carrocinha boa. Pessoal olhando aqui. Nosso amigo Rosso aqui tá vendendo, né Rosso? É. Manda aí um abraço a galera aí do canal. Um abraço a galera aí do canal, né? Um abraço pra galera aí do grupo. Valeu aí Rosso. É com um par de rosso. Aqui galera, aqui ó, muito tempo também que a gente não vê. É o moinho, ó. Pra você fazer aquele buscux. Rapaz aqui vendendo moinho aqui na feira, né? Hoje aqui, dia 4, 10 de 2021. Aqui ó, negócio histórico, moinho. E moinho pra você fazer aquele buscux gostoso. Não é patrão? E na feira do troca você encontra de tudo.